Eita, Iná! Boa tarde pra você e a todos que nos acompanham direto da Casa Nova do Galo, Arena MRV. A gente vem pra trazer essa notícia, esse fim de semana que vai ser histórico pro atleticano, viu? Primeiro, por causa dessa notícia aí, né? Tricampeão brasileiro, isso porque a CBF reconheceu, então, um campeonato que o Galo disputou e conquistou em 1937, o Torneio dos Campeões. Foi um campeonato onde vários times de diversos estados participaram, então a CBF entendeu que este foi, sim, o primeiro campeonato brasileiro da história. Como o Clube Atlético Mineiro já havia conquistado o campeonato brasileiro em 1971 e 2021, com esse título, então, de 1937, ele passa a ser a tricampeão e o primeiro campeão brasileiro. Um dossiê foi encaminhado ainda no ano passado pelo Atlético Mineiro para a CBF, então, pra eles fazerem essa análise, esse reconhecimento desse título. E nessa sexta-feira, então, o presidente da CBF recebeu na sede lá no Rio de Janeiro, então, toda a cúpula do Atlético Mineiro para fazer, então, esse comunicado, esse reconhecimento do título. Mas além dessa conquista, desta comemoração, amanhã, o Tainal Atleticano vai comemorar ainda mais. Inauguração oficial aqui da Arena MRV, onde eu estou agora, Nova Casa do Galo, a arena mais moderna da América Latina, que vai receber pela primeira vez uma partida oficial. Então, amanhã, a bola vai rolar oficialmente aqui no campo, a partir das 4 horas da tarde, uma partida entre o Atlético Mineiro e o Santos, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. E só pra gente ter uma ideia, Tainal, os ingressos pra essa partida se esgotaram em apenas 40 minutos. Então, mostra que o torcedor atleticano está ansioso, está na expectativa, então, pra essa inauguração. E vai ser uma comemoração dupla, né? Porque além da inauguração da Arena, eles vão levantar esse caneco, essa taça de 1937 amanhã. Então, inauguração da Casa Nova já levantando taça, viu, Tainal? E a gente vai conferir agora também uma reportagem que foi preparada pelo João Vítor Xavier, contando todos os detalhes dessa conquista, então, desse tricampeonato brasileiro. Vamos conferir. A CBF reconheceu, nesta sexta-feira, o Clube Atlético Mineiro como o primeiro campeão do Brasil. Reconheceu o título brasileiro de 1937, que era pleiteado pelo clube há dois anos. O Galo apresentou à CBF um dossiê, resgatando a memória do título, que foi o primeiro campeonato nacional após a profissionalização do futebol. Com isso, o Atlético passou a ter o mesmo direito de clubes como Palmeiras, Santos, Cruzeiro, Fluminense e Bahia, que foram reconhecidos como campeões em 2010. Naquela ocasião, a CBF reconheceu os títulos de 59 até 1970. O Atlético, que havia sido campeão brasileiro em 71, havia, com isso, perdido o título de primeiro campeão do Brasil. Mas agora, volta a ser reconhecido como primeiro campeão nacional. A CBF enviou a documentação reconhecendo o Atlético como campeão brasileiro para a FIFA e para a Comembol. O presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, falou em entrevista à Itatiaia e à CNN sobre esse reconhecimento e sobre esse processo, que levou a CBF a entender que o Atlético é o primeiro campeão do Brasil. A CBF está muito tranquila com relação à decisão, porque foi uma decisão justa, imparcial e que foi feita através de coletas de dados e constatações de tudo aquilo que está sendo apresentado. O presidente do Atlético, Sérgio Coelho, falou sobre a alegria de ver o Atlético reconhecido como campeão brasileiro de 1937. A gente fica muito feliz porque nós estamos honrando e homenageando os nossos guerreiros de 1937, que com certeza foi com muitas dificuldades. Então, nós voltamos a ser o primeiro campeão brasileiro de 1937 e também a gente está corrigindo uma injustiça, porque esse título já poderia ter sido reconhecido em 2010, quando foram reconhecidos os títulos de 59 a 70. E com esse reconhecimento, o Atlético ganha mais um motivo para comemorar. Além da inauguração da Arena MRV no domingo contra o Santos pelo Campeonato Brasileiro, comemora também o Tricampeonato Brasileiro. O Atlético é campeão brasileiro de 1937, 1971 e de 2021. Inauguração da Arena MRV amanhã com uma grande festa. Eita, coisa boa!